As Minas, versão brasileira, core e vídeo, São Paulo. E lá vamos nós! É isso, eu tenho que passar, porque sim, não consegui fazer em live, porque estava insuportável. Cara de pau! Falaram que teve várias atualizações, assim, depois que lançou, né? Atualizações que parece que melhorou um pouco. Vamos ver como é que ficou, então. Serve também para a gente ver as diferenças, né? Do que foi na live para agora. E nas verbos, que verbos nas minas abandonadas. É, e eu estou sozinho. Gameplay sozinho. Vai para lá que nós temos que... Opa, mais cura. Cura, mais cura. Olha que o bagulho está bom. Olha que o bagulho está bom. Eu gostei de outra coisa também, que eles adicionaram esse barulhinho. Quando você abre um negócio, tem item, né? Você abre a paradinha, se tem item, você já fica de boa. Ó, não teve barulho. Então já era. Mas pode ir embora. Então vamos embora. Tem que ficar esperto porque tem o ruim, né? Mas o... Meu ovo. Meu ovo. Opa. Vamos embora. Espera aí que tem um ruim aqui. Tem, hein? Tá, cadê o ruimzinho? Vamos sujar, vamos embora. Por enquanto está de boa. Ah, estou com o HP no máximo. Até o negócio de cura no máximo também. Vamos embora. Vai ficar de zóio porque tem um bicho de novo. Não, não é para entrar. Tá, fica de zóio. No teto. Porque o risadinha está... Tipo, brincadeira que eu não faço, né? Risadinha está... Vagabundo. Risadinha está sorto. Ah, é os vagalumes chatos. Estou com nada na mão. Então está tranquilo. Opa, aí é bom. Tem caixa aqui. Opa, aí é bom dois. Vamos embora. Ah, não tinha nada aqui. Pô, aí você vacilou comigo, jogo. Isso aí que não pode acontecer. Ô, meu Deus do céu. Aê. Ah, o figure. Ô, figura. Vamos, filho. Vamos, 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 vamos. Beleza, estamos no máximo. Estamos bem, estamos bem. Opa. Mais um negócio de iluminar. Saudade de algum bicho aparecer. Opa. Só porque eu falei. Vagabundo. Nada mais, Timóteo. Tinha que ser o Timóteo mesmo. Ah, só porque eu falei. Agora vai aparecer ruim. Ah, é o rush. Agora vem rush de frente. Incendi aí pra nós, por favor. Que o negócio está atacado. Devidamente atacado. 117 nós estamos, né? Ai, route. Ô, route chato. Tá bom. Meia volta. A galera falou. Aquara, vai com S. É costume, gente. É costume, costume. Simplesmente costume. Ó, pegou a lanterna. A lanterna do Salão de Rio 2. Eu só fui ativar o carrinho. Calma lá, filho. Calma lá. Deixa eu ativar o carrinho que eu preciso passar. Você é vagabundo. Não é mesmo? Fé da mãe. Vambora, vambora, vambora. Let's gordo, let's gordo. Passei. Bom demais. Vagabundo. Sai daqui. Tem vergonha. Não tem um pingo de vergonha nessa sua cara aí. Ele não tem mesmo. Ele é vagabundo mesmo. Ele é safado. Vambora. 1, 2, 1, hein? Opa. Ah, tudo que eu queria. Vambora. 1, 2, 2. E lá vem ele. O ruim. O ruim. Bom, então não é 1, 2, 3, né? Puxa, olha ali. Olha o breu. Olha o breu que tá nesse negócio. Vou dar o coro daqui. Dá licencinha pro corinho que ele vai dar um passinho. Dá um é aqui. Tá indo, né, fi? Vão na luzinha aí e deixa eu em paz. 1, 2, 8. Tô vendo tudo piscar, mas não tá acontecendo nada? Aê, peguei pilha. Vambora. Cara, tá piscando muito, véi. Tô achando no mínimo estranho, tá ligado? Agora tá vindo. Pô, piscou 3 vezes e não veio? Veio só agora? Mas que filha da manjinho, não é mesmo? Pega aí que nós vamos embora. Não confio, né, nessa sala. Tinha nada aqui. Vambora, né? 3, 5 mesmo. Opa. Ué, vagabundo! Pô, era ali? Ah, aí me trolou o jogo. Sai daí. Bom, pelo menos eu peguei mais cura. Pô! E eu achando que eu tava contando a sala certa. Ó, 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 ó. Safado. Olha. Passa aqui do lado, fi. Sacaninha ele, não é? Vamos descer. Então, 3, 6. 1, 3, 6. 3 tapa na orelha. Ah, é o Sik. Vamos pro Sik, né? É, vai ficar piscando por causa do Sik. Não tem muito o que eu possa fazer a respeito, a não ser o... Ir pra... Ir pra porta certa, né? Porque aquela ali não é. Agora é a hora! Agora é a hora do ruim 2. Vamos, fi! Tá saindo da jaula o moto! Vamos embora. Tem que pular na hora certa. Bora, 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 bora. Vamos, Luzguia! Não me, não me... Antrampanli! Ui! Olha os gulhos do Grêmio! Vambora, povo! Ui! Vambora! Corre! Corre com o tia na casa da tia, corre se põe na casa da vó! Pra cá! Abaixa! Tá, agora é a hora do carrinho. Uhul! Vambora! Beleza! Bora, 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 bora! Deixa ele pra trás, fi! Hum... Agora é a 150. Vambora! Ai, ai! Corre que tá vindo um ruimzão! É, agora é a parte fatídica. Bora! Espero que estejam nos mesmos lugares. 831. Aqui. Ô, fena da... Vambora! Temos que apertar lá. E prossegamos, prossegamos. 2, 7, 3. Lá, de novo? Tá. Vambora, né? Hum... Tá na... Naquela viradinha lá. Sai, ô! Ele corre do laser? Não sei, hein? Puxa ele pra lá, né? Vai vir é pra cá, ó. O B, pelo que eu vi, tá num lugar aleatório. Partiu. Temos que voltar lá pra entrada. Ele não tá nem aí, não. Ele vem pra cima mesmo. E vem rindo ainda, o safado. Bora, 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 bora. Aê! Filha da mãe, mano! Agora temos que apertar aqui, aí o D, se não me engano, é pro outro lado, só que pra cima. Beleza, 9, 7, 4. É, vamos por cima já, vamos garantir. Será que tá por parte de baixo? Vamos ver. Ô, meu Deus! Ele é ruim. Ele é ruimzão mesmo. Tá, consegui um... Meio que um checkpoint. Pera aí, pera aí, pera aí. Ele tá pra lá. Nossa, eu escapei, mãe. Eu escapei, escapei escapado. Olha aí, olha aí. Sai daí, mano! Não ganhou. Não vai conseguir nada comigo aqui, não. Dá no pé. Pô, quebrou uma tesoura, mas valeu a pena. Nossa, ele não mata. Ele não mata. Nossa, eu achei que ele matasse. Nossa, se ele não mata, a minha preocupação é um pouquinho melhor. Nossa, tá os dois juntos, velho. Vamos pra cá, vamos. Ah! Pô, mano. Que? Ô, bom Deus! Vambora. Menos dois? É... Nove, sete, quatro. Tá. Ô, filha da mãe! Aê! Vambora, né? Ah, ele foi fechado. Podemos ver se tem coisa aqui. Eu achei que ele tinha que sair correndo. Não, mas tem essa salinha aqui. Ah, e aí eu fiquei todo animado, achando que essa linha ia ter coisa. Não tá indo nada. Bósnia. Vambora, vai. Vamos descer. E aí, meus fofis? Como é que vai essa força aí, ô? Como é que vai? Olá, Marilene. E aí, coisinha fofa? Como é que vai essa força aí? Eu vou pegar a maipilha. Obrigado. Viu, moço? Bom, agora, daqui pra frente, tô na 151, 154 já. Agora, daqui pra frente, eu tô meio perdido, né? E as aventuras estão só começando. Chegamos na metade do bagulho. Mas aquele ali foi uma surpresa pra mim. Eu achava que ele matava. Tamo na sala. Acho que era 157. Sai daqui. Tá, vamos ver o que tem aqui embaixo. Curioso. Curioso. Curiosidade matou o Corey. Bom, peguei mais uma cura. Tá bom. Worth. Valeu a pena. Opa. Maipilha. Bom demais. Meia dois. Um, meia, dois. Tá vindo ele. Tá vindo, Rui. Tá vindo, bicho. Tá vindo, bicho. Tá ficando cada vez mais difícil de achar coisa. Tinha parado na 175, eu acho. Depois pra frente, eu não sei mais nada. Vambora. Vambora lá. Itens e itens. Uh! Vambora. Tá vindo, Rui. De frente. Complica, né? Tá, é. Vai ter puzzle de carrinho. Não era pra cá? Ah, tinha que dar a volta. Pô, tem coisa pra cá. Hum. Hum. Olha aí. Warp acusado. Ah, apesar de que eu já tenho, né? Se fosse um... Eu tô cheio de itens já. Mas é interessante saber. Atrás do bagulho tem um outro carrinho ali. Brabo, das contas. Vamos pra cá. Ele limpa um doce. Ah, eu acho que eu tinha que mudar outra coisa aqui pra baixo. Ah, eu acho que eu tinha que mudar alguma coisa aqui pra baixo também. A gente não me falha a memória. Porque o carrinho vai cair e ele pode vir pra cá. Não é. É isso mesmo. Tá certo já. Caso ele voltar, ele volta pro lado certo. Que treta por causa de uma porta, meu Deus. Vamos, Fih. Vamos descer. Você tá posicionado. Vai com Deus. Ele voltar, ele vai voltar pra cá. Não é pra ele cair no buraco, não. Então tá. Ele ficou no mesmo lugar. Bom saber. Isso. Um sete e quatro. Bora. Agora eu não sei mais nada. Não é. Tô no sete e cinco. Aqui. Tem que ir pra um sete e sete. Não é também. Aqui. Vambora. Vamos avançar. Vamos avançar. Cada vez mais tenso no bagulho. Olha o ruim ali. Beleza. Deixa ele preso lá. Aquela sala lá agora virou essa aqui. Beleza. Tenho um já. Torcei pra ele passar na frente aqui. E nós voltar pra ver o que tem mais lá. Vamos, Fih. Venha. Venha. Para de graça. Venha. Venha pra cá. Venha. Tá. Passou. Passou que passou. Valendo. Não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Calma lá. Veja bem. Calma lá. Sou só um corinho. Vai pra lá, moço. Vai pra lá, ó. Ele tá muito guardando caixão, véi. É um sem vergonha. Ele tá guardando caixão pra caramba. Isso, Fih. Vai pra lá. Vai, vai. Olha lá. Não para de guardar caixão, safado. Pô, se ele não guarda caixão, se ele guarda caixão, eu vou ficar aqui também. Ô, vagabundinho. Vai pra lá, mano. Eu não vou ficar apertando mais nada, não. Vai ficar dando sorte pro azar, né? Deixa ele ir pra lá. Deixa ele ir pra lá. Vamos ligar o gerador mesmo agora. Sai daqui, ô. Sem vergonha. Vagabundo. Beleza. Gerador ligado. Estamos perto da sala 180. Se pá, vai ter outro SIC? Talvez. Se pá, tenha outro SIC. Mas eu vou dar no pé. Tá, tô na 181. Todo cuidado agora é pouco. 182. Eu creio. O que é mais se tiver muitos itens, né? Tiver essas coisas e pá. Mas é aqui que nós temos que ir. 184. Nossa, peguei muito ouro. 185. Tem que ir na 186. É, vai ter SIC de novo. 191. SIC de novo. Não, não, não. É descendo agora. Desce, desce, desce. Estamos chegando. 192. Se pá, agora é pegar as coisas. E vamos que vamos, né? Tinha uma coisa aqui. Pilha. Da pilha aqui, ó. 193. Sai, que? Vai pra lá. Sem vergonha. 194. Se pá, é sala que tem que pegar fusível. Porque a sala grande dessa, geralmente, tem fusível. Então, já vamos dar uma explorada. Todo cuidado é pouco. Todo pouco é cuidado. Que eu falei pra vocês. Então, não vamos entrar pra nenhuma outra porta, não. A não ser essas dequetas daqui, né? Temos que ver se tem coisa dentro mesmo. Então, vamos descer. Ô, lá, lá. Ô, lá, lá. Ê, ê, ê. Não é por ali. Você não me engana, não. Filha da mãezinho. Meu pau, nosso... Eita. Vamos voltar pra cá. 195. Beleza. SIC de novo. Vamos correndão. Agora o bagulho vai ser doido. Vamos embora. 196. Parece um troço. Cai... Caiu no... Ai. Vamos embora, velho. 196. Vamos. Tá indo reto. Tá. Tá reto. Tá tudo reto. Vamos embora. Vai, filho. 197. Beleza. Aqui. Vamos, 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 vamos. Pula. Beleza. 198. Tá puta pistola o bicho. Vamos, 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 vamos. 199. Vamos, filho. Uh, fechou, 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 fechou. Nossa, agora eu quero ver. Agora que eu fui chorar, mas não vê. Vamos embora. Sala 200. Minhas armas. Sabia que ia ter treta. Sabia que ia ter uma treta de Hong Kong aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Entendi. Tá, peraí. Pump, vai. Tá, já fiz aqui. Meu Deus, ele virou um bichaço. Ah, eu tenho que ir pra lá. Meu Deus do céu. Não cai no líquido do ruim. É ruim. É ruim. É atacado. Pô, gostei que dá pra pular no doors agora. Aê. Vai, filho. Puxa o esgoto. Nossa, teve que fazer ele sair do esgoto. Tem que desentupir a privada. Vamos embora. Brincando de Super Mario Brothers. Pô, peraí, meu amigo. Peraí. Que eu veja bem. Calma lá. Ali tem um. Vambora, vambora. Uhul. Vambora. Foi um. Foi um. São quatro, né? Pra cá. A caixa. A caixa do final. Quatro. Não, ai. Volta pra cá. Pira pra cá. E pula aqui. Boa, 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 boa. Vambora. Pula aqui. Demorou. Tem uma lá do outro lado que nós vamos lá. Nós vamos lá. Tá indo, tá indo, tá indo. Importante que tá indo. Dá pra dar a volta por cima? Se for, eu prefiro, hein? Ah, muito mais seguro, fi. É pra lá que eu tenho que ir mesmo? Muito mais dando a volta por cima do que... Pô, peraí, né? Enfrentar essa miuca aí de ruim não, fi? Dá licença. Pô, peraí, né, meu amigo? Pô, aí você me trollou. Pô, jogo aí. É, o jogo foi safado agora. O jogo foi safado. Você foi sacana. Você foi ardiloso. Você foi vagabundo agora, viu? Dá pra atravessar por ali, não? Ou dá? Ah, não. Porque pra onde eu vim, né? É, tem que pular de volta. Então vamos lá, vai. Pula pra cá. Pulou pra cá. Pirilimpão Doce. 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de pular. Na caixa 8. Vambora. Vai, fiscou. Mais esse ralo aí. Beleza, mais plataforma. O jogo até então que não era de plataforma, virou plataforma, né? Minhas armas. Agora o quê? Os bichos vão voando? Nossa. Vamos lá, vai. Não pula pra cá. Nossa, veio. Dá pra subir aqui? Ah, moleque. Mas pega atalho, fi. Mas é ruim. Ah, deixa eu descer. Não posso deixar eu descer. Eu desci ali, né? Nós sabemos. Todo jogador de Robrok, sabe? Não precisava fazer isso. De vez em sacanagem. Porque você é ardiloso. Você é bandindinho. Você é bandindinho, que eu sei, tá? Vou te processar na NASA. Vambora. Pulou. Vamos. Onde tem mais? Ah, ali. Pera aí, pera aí, que nós vamos lá. Pera aí, que nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá buscar. Vamos buscar o prejuízo. Aqui, faltou esse. Vai, desentope aí, fi. Boa. Vai. Descarga baixo, bosta. Aê, pô. Vencemos o Sik. Me dê coisa. Tem ouros. Tem ouros. Tem ouros. Ouros. Quero ouros. Quero ouros. Quero ouros. Do meu coração. Opa, vem mais coisa aqui. Moeda. 600 e poucos moedas nós estamos. Ai, ai. Vambora, né? Agora podemos abrir as coisas do caminho. Ai, ai. Bom, pelo menos eu peguei mais algumas coisas. Agora até eu chegar lá. Ah, pior que eu tenho que ir ali embaixo. Tem um tesouro. Tem um tesouro ali? Vamos não me falar que tinha um baú do tesouro. Ah, não é um baú do tesouro. Marditinho, bandidinho, safado. Pilantra esse Timote. Ah, é só eu ir embora agora e pegar aqui. É, eu tinha que vir aqui de qualquer jeito. Então tá bom. Agora temos que subir tudo de novo. Será que agora acabou? É o fim do doors? Zerei sem morrer? Será? Será que eu zerei sem morrer? Não é possível. Tipo, tive que voltar desde o começo, né? Vamos lá, então. Vamos ver o que vai dar agora. Tá, e aí? O bicho agora tá no sistema de esgoto da cidade inteira? Ele foi consumido pela bosta? É isso? Pera aí, estamos saindo? Não é possível? É o lado de fora! Eu saí! Eu passei do hotel! Castelinho? Ah, não! Você não castela agora o bagulho? Pô! Vamos embora, né? Você não castela agora o negócio? Vamos, filho. Deixa eu ir embora. Aê! Valeu, meu filho! Ih, olha lá! Ele voltou. Ele sempre volta. Consegui! Consegui! Escapamos do bagulho! E zerei sem morrer. E zerei sozinho ainda. Está aqui a prova. Está aqui a prova. De todas as coisas. Sala sobrevida sem. Sem morrer. Bom, pessoas, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Eu zerei o Dor Sem Moer. Em breve, história no canal, tá? Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei. Se inscreva, ativa o sino. Vocês não perderam nada com isso daqui. São vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Tudo sempre. Me despede de vocês. E até a próxima.